E acreditar que o Noia vai ser campeão na cobrança do pênalti do zagueiro Pablo! Capricha, Pablo! Vai pra bola, respira o fundo, para que o Pablo bateu! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O Noia é campeão! O Noia é campeão! O Noia! O Noia! Contra tudo! Contra tudo! Contra tudo! Ah cara, é voltar no tempo, né? Um ano já se passou, né Gustavo? E foi um momento único, né? O maior momento da história do clube E graças a Deus eu pude fazer parte Pude ser o coroado ali a estar levantando a taça Olha, momento inesquecível com certeza Privilégio para poucos E graças a Deus eu tive a oportunidade de estar fazendo parte desse grupo Porque foi um grupo campeão E só tenho a agradecer ao Novo Hamburgo Pela história bonita que tem E poder participar desse momento Até quando aconteceu o meu Acho que eu entrei em Essas e eu falei Meu Deus do céu, agora é verdade Mas quando a gente pegou o Caneco E viu que tá todo mundo se abraçando Eu falei, meu Deus! Então foi um momento que E quando tá gravado na minha cabeça No meu coração, acho que Não tenho o que falar Foi uma coisa maravilhosa E viu o quanto o grupo é forte O quanto foi uma conquista assim de todos, né? Cada um dando sua parcela de contribuição E foi uma conquista e tanta Um momento muito marcante pra mim Cara, foi a chegada aqui em Novo Hamburgo E ver minha família Ver minha esposa, meu filho Meus pais que vieram especialmente De Pernambuco pra essa final Eu falei que Ele teria que vir porque Ele fez parte daquilo, né? Pra mim isso Vai ficar marcado na minha cabeça Na imagem O ônibus encostando ali E ele me esperando E quando eu desci Dei um abraço nele E agradeci Por tudo que ele fez, né? Pra mim Acho que foi o auge da Da minha carreira Nesses longos anos Que eu venho Que eu venho jogando futebol Mas é uma coisa que Se você pudesse perguntar pra mim Qual o valor que você pagaria Acho que não tem preço Acho que é uma coisa Que ser campeão no Inter No Grêmio é fácil Pelo Novo Hamburgo Pra um time menor É muito complicado Então acho que Eu tenho que agradecer Esses caras aí pro resto da vida Acho que eu conseguir perpetuar Meu nome E o nome da minha família Acho que É uma coisa que não tem preço Uma coisa que vai marcar Na história da vida De quem foi dirigente Nesse ano em que o Novo Hamburgo Foi campeão gaúcho É um fato inédito Acho que foi uma coisa tão inusitada Que às vezes até agora Tu te pergunta Puxa mas eu fui campeão gaúcho Tu vê são tão poucos clubes Que nesse tempo todo Conseguiram desbancar a dupla Grenal Que parece que a cada dia Que tu lembra assim Parece que tu tá conquistando aquilo ali Naquele momento Então assim cara Feliz né E agora Eu sempre falo né Pra todo mundo que pergunta No Novo Hamburgo Agora tem dois aniversários né Tem o aniversário de Que completou 107 anos E o aniversário do título né Que agora tá completando O primeiro aninho de vida Começando a aprender a caminhar né Então Feliz por fazer parte dessa história E a gente espera ainda Poder fazer mais histórias Tchau Tchau